E seja mal vindo ao meu mundo, meu sangue é frio igual a Rússia, cheio de azul da Prússia Eu faço cantilete e ursinha de pelúcia Já deixa o like, compartilha com os amigos, comenta aí embaixo se vocês querem ver mais vídeos como esse de vlog, daily vlog E hoje é um vídeo de agradecimento pelos mil inscritos, galera Tamo junto e vamos para o vídeo Como eu tinha falado, galerinha, hoje é um vídeo um pouco diferente aí no canal Ó, saquei a moto do canal, galera Como eu tinha prometido Tô mostrando aí pra vocês em primeira mão Galera, não tem como trazer ainda pra vida real Que eu tô meio sem grana lá, na série, entendeu Depois eu vou tá comprando uma motachave, tá do jeitinho que eu queria Foi o Matheus Felipe lá da Aliados Club Que converteu pra mim, parceirão E também editou algumas coisas que eu pedi pra ele Deixar do jeito que eu queria E ele fez o painel funcional, galera Painel funcional, deixa eu mostrar aqui pra vocês Tô sem o mod fove, tá, galera Não vou tá gravando em primeira pessoa Mas tá aí, ó Painel funcionando Moleque é chave Vou deixar o canal dele aí Vocês vão lá, comentam Fala que veio pelo meu canal Dá essa força lá Se inscreve no canal do moleque Que o moleque é chave E é nóis, vamos iniciar aqui Então, galera Vou começar agradecendo Ao pessoal que me ajudou no começo Que foi o José Gamer E o Matheus Gamer O canal dos dois vai tá aí na descrição O moleque me ajudava pra caramba Quando eu precisava pra gravar Foi logo no começo Entendeu, galera Valeu, valeu Vocês são foda E agora eu vou agradecer Ao moleque muito foda Muito chave mesmo Que é o Shove Games Que me ajudou pra caramba Com inscritos Com tudo, cara Sempre me dando ideias Aí pra minha série Me ajudando a gravar Me motivando, galera Quando eu queria desistir do canal Ele, não, cara Você tem carisma Você é humilde Vá até o fim Que você vai crescer O cara O cara sensacional E toda rapaziada E toda rapaziada Que grava comigo também, galera O Matheus BR Moleque chave O Insano Gamer Também Moleque Gente boa pra caramba O THC Tem nem o que falar Desses caras, velho Esses caras são foda O cara tem futuro, mano A gente em si tem futuro Entendeu Somos uma A gente não chama de bonde, galera A gente chama de família Tá ligado Um ajuda o outro E é isso que tá Crescendo o canal da gente Toda rapaziada aí crescendo O Vitor O ex-game BR Também Um cara maneiro Da porra, velho Precisar Ele tá aqui pra gravar Pra tudo Moleque chave Vamos ajudar ele aí, galerinha A chegar a 300 inscritos E bater a meta Do final do ano dele Que é de 500 inscritos Vamos lá Eu vou deixar o canal dele aí Na descrição, tá Moleque é chave E é isso aí, galera E o último agradecimento Vão pra vocês Meus inscritos Vocês são São sensacional, velho Sem Sem palavra pra vocês E também, galera Tamo junto aí Até o final Foram muita coisa Que aconteceram esse ano Muita felicidade, velho Batei Em menos de dois meses Eu bati 1k de inscritos Cresci muito, muito rápido Aí a gente fechou Parceria agora com O DG Gameplay O cara que eu assistia, mano Assistiu os vídeos dele E hoje tá Podendo conversar com ele Me elogiando Elogiando o trabalho De toda rapaziada Então isso é Gratificante Não tem Não tem como explicar, galera Fiquei muito Muito emocionado Quando eu bati Quando eu bati 1k Tô gravando esse vídeo Depois Vocês Vocês são sensacional, velho E também outra parceria aí Que é o Johnny Game Moleque chave Muito brincalhão Muito zoeiro O cara humilde Da porra Ele O DG Pô Sem palavra, velho É isso aí, galera Ficaram sensacional O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês Queria poder agradecer cada um Mas infelizmente não tem como E essa é a minha pequena Minha pequena homenagem aí pro canal E tamo junto Valeu Tão solta essa DJ Que o mal não vai me alcançar O melhor ainda dá por vir A vitória vai chegar Tão solta essa DJ Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer Quando o sonho sei Vencedor Eu sou vencedor